E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta com o programa Vínculos aqui na TV Mundo Maior. Segundo bloco, falando sobre amor ao próximo. E temos o exemplo aqui da nossa querida Solange Paixão, que no caso colocou em prática isso. Porque, às vezes, se é para uma pessoa da família, se é uma pessoa muito chegada ali, pessoa amiga, irmã, às vezes acredito que até seja mais fácil. Mas aí houve uma necessidade de um desprendimento maior seu. Uma questão que eu queria colocar para vocês. A gente sabe, aprende, estuda no Espiritismo, que a gente vem de vidas passadas, vem de um planejamento espiritual. Eu gostaria de saber de você se, como assim, nada acontece sem o consentimento de Deus, se você acredita que houve um planejamento mesmo anterior. O que você sente? Houve. Houve. Porque foi tudo muito natural. Eu lembro de eu estar no quarto para ir para a cirurgia. Lembro da enfermeira chegando, falando, vou te dar um remédio e você vai dormir. Dizem que eu dei tchau para todo mundo e fui para a sala de cirurgia. Não me pergunte como é uma sala de cirurgia. Você não lembra de nada? Não lembro. Não sei. Lembro de eu estar em uma sala próxima e falar, eu preciso ir para o quarto porque o pessoal deve estar preocupado. Porque eu me coloquei no lugar, falei, entra para a cirurgia e não vem, o pessoal fica preocupado. Claro. Mas não lembro como foi a cirurgia, não. E como foi antes, Solange? Você se ligou ao mais alto porque é um momento crucial na vida da gente. Porque você também, apesar dos médicos terem dito ou disseram para você que você não corria risco de vida, mas sempre a gente pensa nisso, né? Qualquer tipo de cirurgia dizem que a gente corre o risco. Mas no meu pensamento, se você morrer na cirurgia, porque era o momento, era o momento, então não me abalou nada. Você se ligou à espiritualidade? Eu me entreguei mesmo, de verdade. Eu me entreguei mesmo. Eu entrei muito confiante e pedi para que o homem lá em cima tomasse conta tanto de mim como dele. E na mão dele estava. Eu acho que por isso foi tão perfeito. Que bom, né? E com relação, hoje em dia, né? As pessoas, então, a gente já tinha comentado sobre isso anteriormente. As pessoas ficam curiosas, né? E também, a gente estava conversando antes, essa questão também de enaltecer muito, você estava comentando. A Fai, você é muito boazinha, você é caridosa. Sim, meu amigo de rim tem muito isso, de cada vez falar, eu te amo, eu te agradeço. Eu falo, o presente, quem me deu foi ele, né? De ter me dado essa oportunidade de eu poder ter feito isso em vida. Vê-lo, tanto eu como ele, né? Bem os dois. Então, eu que agradeço a ele mesmo, meu amigo César Nogueira, assim, de coração. E a Luísa por ter tido essa ideia. Então, para mim, nossa, eu que agradeço muito. Você se sentiu um pouco, assim, um bombeiro salvando uma vida? Como é que é esse sentimento dentro de você? Não, não chega tanto. Acho que o meu compromisso era mesmo com a parte espiritual, eu tinha que ter feito isso. Então, fiz, estou feliz? Estou. Mas, para mim, foi natural. Eu não consigo, como se eu estivesse saindo de casa, para doar sangue. Doar sangue, doação de sangue. Em nenhum instante eu fui com medo, insegura. Não passava pela minha cabeça. Hoje, eu vendo, nossa, isso foi muito sério, foi muito importante. Não, não via dessa forma, não. Foi muito simples para mim. Você, Solange, depois desse episódio, você sente que a sua fé dilatou? Que você, hoje, tem mais fé? Isso mudou a questão espiritual, assim, interior de você? Sim, da gente saber que a gente tem um compromisso aqui. E quando, sabe, você consegue fazer um pouquinho do bem, o retorno é muito bom. É muito bom. Emociona. É, literalmente, o que você fez, não querendo a questão de elogios e tal, porque isso, você falou também, toda hora, Ah, e você é caridosa, você é boazinha? É realmente uma doação espiritual, além do órgão que foi, né? Que faz com que a gente fique naquela, lembre daquela questão, né? Fazer o bem sem saber a quem. Sim. Não é? É, você disse tudo. Não importa, porque hoje, nos bancos de doações, existem doações de pessoas que são realmente estranhas umas às outras, né? Mas a gente sabe, você também sabe, que nós somos todos irmãos, né? Sim. E somos filhos de um mesmo pai. Claro. Então, essa questão aí também te dilatou a tua fé aí. Muito, muito. Que bacana. E você fala para as pessoas, você comenta isso ou você procura não comentar? Olha, eu só lembro dessa situação quando alguém pergunta, quando surge o assunto. Entendi. Fora isso, que nem com 10 dias de cirurgia eu já estava trabalhando. 10 dias? 10 dias eu já estava muito bem. Então, o gostoso, eu incentivei indiretamente muita gente dentro do hospital, enfermeiros. Quando perguntam, eu achava muito estranho. É seu parente? Não, colega de trabalho. Então, não consegui entender. Não, as pessoas não entendem. Colega de trabalho, sim. Nossa, mas você está tão bem. Então, as pessoas, nossa, tem tal pessoa, vou até, né? Quem sabe eu possa também fazer. Então, as pessoas vendo que é tão simples e rápido, muita gente se animou também. Então, isso foi muito bom também. É isso. Poder incentivar outras pessoas a fazerem. Poxa, eu estou aqui, estou super bem. Vai fazer cinco anos, daqui dois meses. Nossa, passou. Sabe? Então, foi... Passou rápido. Muito. E ele está ótimo. Isso é o mais legal. É, porque pode, por exemplo, você faz todo esse esforço e depois pode haver uma rejeição, né? Sim, tanto é que, assim, ele toma um medicamento, né, até hoje, mas um medicamento para quem tomava vários. É, então... Sabe? Então, a gente corre esse risco também. Mas, antes, eu conversei muito com ele lá em cima, vai dar tudo certo, né? Verdade. Olha, que bacana. Então, você está vendo o que é você trazer para o seu âmbito, assim, de vida, mais uma pessoa ou mais outras pessoas, né, para fazer parte da sua família. Aqui, também, nós estamos convidando você a fazer parte da família do Clube Amigos da Boa Nova. Seja sócio do clube, participe, colabore, assim você vai poder ajudar a semear mais luz. Então, é bem fácil. É só ligar 0800 12 18 38 ou acessar o site www.amigosdaboanova. Acesse, participe, seja sócio também, seja colaborador, seja uma semente de luz. Nós vamos para um rápido intervalo e iremos para o terceiro bloco. É o final do programa, a gente já está ficando até triste porque está muito bom. Fique aí porque a Solange vai trazer mais coisas a respeito desse assunto, não é? De amor ao próximo. Fique aí Legenda Adriana Zanotto